Fala galera, beleza? Aqui que eu tô falando no Fox pra trazer mais um vídeo pra vocês, estamos aqui novamente jogando no Fox World, exatamente, onde é a sériezinha que eu jogo o vanilão e tal, 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 boladão, bonitão, então aqui, firme e forte. Aqui estamos na nossa base, porém não é mais nossa base, eu mudei de lugar a base, tá ligado? A base tem a implantaçãozinha aqui, tal, 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 mas eu mudei de lugar a base já. Na verdade rolou duas lives desde o último vídeo, então eu dei uma evoluída aqui e mudei um pouco a base de lugar, vocês vão estranhar, mas o que tá rolando é o seguinte, aqui tem o elevador já, que vocês não tinham visto também, tô fazendo elevador de tudo quanto é lugar agora, com o lance das algas e tal, porque o esqueminha da alga é muito bom, mano. Coloquei um trenzinho aqui também, temporário, sei que eu vou mudar depois, tem umas técnicas melhores, falaram que se eu colocar gelo com carrinho é melhor, só que mano, eu não tenho suctante ainda, então não tem muito jeito. Mas é só uma ligação aqui, porque eu fiz uma ligação por baixo, daquela minha base, com esse elevador novo que eu já tinha feito, que eu tinha mostrado pra vocês. Então tem o elevador aqui, e pra cá tem aquele negócio do portal do Nether, que eu acho que eu já tinha feito, ah, eu já tinha feito isso aqui, pô, só não tinha feito o carrinho, mas eu já tinha feito aquilo ali, é verdade. É, esse aqui eu liguei o portal do Nether, só o que tem de diferente aqui, é que eu fiz uma plantaçãozinha aqui, automática, de cactus, deixa eu ver como é que tá indo isso aqui. Bem devagar, já me falaram que tem os outros jeitos também de acelerar isso aí, só que por enquanto, tô testando lá normalzinha mesmo, pra ver qual vai ser. Não preciso de muito cactus, na real, então, tanto faz. Outra coisa que rolou aqui é o seguinte, eu trouxe o segundo villager também, pra cá, e a gente começou a multiplicar villager já. Então a gente tá aqui com um total de oito villagers agora, e eu tenho duas camas livres aqui. E como que funciona o breeding de villager? Basicamente você tem que tá de dia, tem um horário certo, eu comecei a estudar mais as mecânicas de villager agora, tô manjando algumas coisinhas. Tem três horários no dia que dá pra fazer breeding, quando eles tão dormindo não dá, então não adianta. O que eu posso fazer é o seguinte, deixa eu dormir junto com eles aqui, e eu preciso jogar alguns vegetais pra eles. Aí tem uma hora no dia que eles trocam vegetais, e aí eles podem fazer o breeding, entendeu? E aí vai vir villager novo. A gente tem dois tipos de roupa de villager aqui, tem o villager do deserto, que foi o que eu trouxe, deserto não, esse aqui é o villager da tundra, que foi o que eu trouxe. E esse villager aqui que nasceu é o villager da savana, porque a gente tá no bioma de savana. Por incrível que pareça, nasceu um villager de tundra ainda. Eu não sei se tem alguma genética no negócio, simplesmente foi sorte, ou se tem algum pedacinho aqui desse lugar que tem tundra, entendeu? Mas nasceu um, e deixa eu pegar algum vegetal cru, porque eu tenho que jogar vegetal cru pra eles, ou pão, é o único jeito de fazer. Aqui em cima também, eu vou aproveitar pra falar já, a gente começou uma construção já também. O que que tá rolando aqui? Eu meio que fechei a área ali, ó, que é a área que eu falei pra vocês que eu queria fechar onde vai ser meu estoque. E realmente, eu fechei aqui, aqui é aquela parte que tem um buracão embaixo, uma cachoeira e tals, e aqui eu já comecei a fazer meu estoquezinho, bem básico inicialmente, mas tem bastante espaço pra gente trabalhar com isso aqui. Pra cá, um pouco pra cima, talvez eu faça um segundo andar aqui, leve isso aqui várias alturas, entendeu? Tem uma fornalhazinha automática que eu tava usando pra fazer alguns blocos, bem simples também. Eu vou fazer uma coisa melhor que essa mais pra frente, e minha caminha, as outras coisas aqui, o negócio pra cortar pedra e tudo mais. Simples. Mas tá ficando bonito, cara. O que eu quero fazer aqui agora é colocar uns vidros aqui pra gente conseguir ver o fundo. A galera dessa ideia na live também vai ficar bolado. Vai ficar bom. Mas o que eu quero fazer hoje? Basicamente, eu quero separar um daqueles villagers lá, e por ele, transformar ele em villager de livro. Bibliotecário, se eu não me engano. Por que isso, no fax? Porque eu quero conseguir encantamento. E é o jeito mais fácil de conseguir encantamento atualmente, é com villager de bibliotecário, você pode conseguir os encantamentos que você quer. De começo, trocando por esmeralda. Por sorte, porque eu achei muito baú, eu tenho bastante esmeralda. Então, esmeralda não é um problema tão grande. A gente consegue trocar. Talvez eu consiga um ou dois livros com isso aí. E o que mais eu quero fazer? Eu quero fazer também uma farm automática de crop. O que é o crop? Qualquer vegetal ou qualquer coisa, entendeu? Tem duas formas de fazer. Existe uma forma que eu estudei já, eu vi alguns designs, que faz um villager jogar um pro outro. Ela é mais eficiente, e eu vou trabalhar com ela mais pra frente. Mas tem uma forma que a galera falou na live, que eu quero testar a eficiência dela aqui nesse mapa. Porque tem muita coisa que eu vou testar aqui também. E qual que é essa forma? Basicamente, você colocar um trilho embaixo da plantação, e fazer o carrinho coletar. Porque os villagers, quando eles enchem, tipo assim, eles vão coletando. Eles tem um inventário interno que é oculto. Quando ele enche esse inventário interno, ele começa a derrubar no chão as coisas que ele já pegou. E nessa hora, o carrinho vai passando e coletando tudo. É uma farm bem simples, bem fácil de fazer, e é essa que eu tô querendo fazer agora. Porque é justamente mais simples, e eu quero entender como que funciona a mecânica como um todo, antes de começar a criar as coisas. Eu vou jogar alguns pães aqui pra eles, que é assim que funciona. Você joga alguns pães, eles trocam pães uns com os outros aí. Ou qualquer vegetal cru, e já começa o breeding, tá vendo? E disso aí vai ser um filhotinho. Umas crianças. Umas crianças. Deixa eu ver quantos breeding tá rolando. Tá rolando dois breedings aqui, que é o que a gente precisa. Ó, saiu um aqui, e vai sair mais um ali. E aí vai completar os dez, porque não rola villager sem cama, entendeu? O que eu tenho que fazer agora, se eu quiser bridgar de novo, eu tenho que separar um meio longe. Então esse villager da construção aí, o que eu vou fazer basicamente, é levar ele lá pra perto da minha outra base, vou jogar ele num carrinho, levar lá. Mas como que eu vou fazer isso? Basicamente eu vou fechar esse pedaço aqui, com alguma coisa. Pegar um carrinho, e esperar um villager sair pra cá. Eu põe ele no carrinho, e daqui eu levo ele pra frente, entendeu? Deixa eu só pegar um carrinho lá em alguns blocos. Como é que vai funcionar isso? Eu vou abrir essa coisa aqui, tentar tirar um villager ali de dentro. Quando ele ficar nessa região, fecha a alavanca de novo, e coloca o carrinho. Deixa eu ver se eu consigo puxar alguém pra fora aqui. Podia ser sair, um de vocês podia sair. Qualquer um, mano, tanto faz, eu não ligo. Bora, vamos me ajudar aí, por favor? Vem, 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 vem. Isso, mano, isso. Infelizmente saiu um dos villagers que é com a roupa diferente. Mas não tem problema, vou colocar ele no carrinho aqui. Beleza, agora eu posso abrir aqui, que aí ele não foge mais. O que eu vou fazer? Eu vou arrumar um espaço pra ele. Sei lá onde, cara, mas vai ser um lugar pra lá. Pra gente colocar esse cara, tem que ficar um pouco separado dos villagers, pra não influenciar no esquema. Depois eu tenho que descobrir também como que eu vou fazer pra subir os villagers. Mas acho que dá pra subir por aqui. Porque eu vou ter que levar os villagers lá pra cima, entendeu? Deixa eu ver, eu acho que vou ter que quebrar algumas coisas aqui. Pra ele passar, porque nesse cantinho aqui ele não passa. Precisa de dois blocos de distância pra passar. Bacana, já prendi o villager aqui, ó. Tá ali dentro. Aqui vai ser a casinha dele nova. A única coisa que tá faltando ali são duas coisas. Preciso fazer um lectern, que eu não sei o nome em português, a gente vai descobrir já. E trazer uma cama pra ele, porque senão é sacanagem com o villager, né? Eu sou humano nisso aí. Aproveitando isso, eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, que eu fiz uma outra coisa também. Eu tô fazendo uma base na parte de baixo aqui. Na verdade, eu fiz mais um túnel pra cá. Preciso fazer um jeito de ligar todos esses caras aqui. E esse cara aqui, ele sai numa base ali no pé da montanha. O que que tem lá? Ovelhas. Eu trouxe a ovelha da outra ilha também, já, na live. O negócio tem que dar um trabalhinho, tá ligado? Eu trouxe duas ovelhinhas e a gente já tá com quatro ovelhinhas. Eu vou aproveitar pra já bridar essas ovelhas de novo. Na verdade, acho que eu tô com seis ovelhas. Eu vou bridar elas de novo. E aí a gente vai pegar um pouquinho de lã. Vou aproveitar pra dormir aqui, porque eu preciso fazer cama. E o outro negócio que a gente tem que fazer, que é o negócio pra transformar o villager. Eu nunca lembro os nomes, principalmente em português. Em inglês eu sei que é lectern. Deixa eu dar uma olhada aqui. Leitoril. Nem imagino o que que é. Eu preciso de uma estante de livros. E algumas madeiras aqui. Estante de livro, velho. Aí trollou, né, velho? Bom, eu tenho um pouco de coisa aqui. Eu preciso só de três livros. Então, a nossa aqui faz um livro. Show de bola. Vou guardar isso aqui. Depois a gente tem que dar uma plantação também de cana e uma plantação das outras coisas que a gente precisa, né? Tá. Eu preciso de um, dois, três. E eu vou precisar de madeira também, que eu tenho na minha mão. Então tá show. Vou fazer o livro aqui. Fazer a estante de livros aqui. Eu vou precisar de slab. Então a gente vai pegar isso aqui. Pá, pá, pá. Pá. É, pronto. Um slabzinho. Show de bola. Show de bola. Isso aqui é o que vai transformar o village no mobilito é caro. Que é o cara que vai ter livro pra gente. Além disso, o que eu falei. Eu vou pegar um pouco de lã. Deixa eu só pegar a minha tesoura aqui. Eu vou pegar também... Um pouco de trigo. Porque a gente vai brindar mais um pouco as ovelhas. Ó, o lugar que tá é mais ou menos... É atrás dessa montanha aqui. Tá vendo aquele porquinho ali? É do lado. Não dá pra ver aqui porque tem coisa na frente. Mas é ali na frente. E adivinha o que eu fiz de novo. Elevador. Tô falando. Depois dessa técnica da alga, dá até uma animada pra fazer elevador, véi. Valeu, Adi. A galera que dá as dicas foi muito boa. Show. Temos aqui o esquema. Subida e descida. E as ovelinhas estão aqui. Show de bola. Temos seis no total. Vamos brindar as seis. Vamos ficar com nove. Você. E você. Show de bola. Aproveitar pra entrar aqui também. E vamos coletar um pouquinho de lã. Bonitinhas. Lã pra mim. Obrigado. E é justamente por causa de lã que eu tô fazendo isso aqui mesmo, né? Pô, vocês não vão deixar eu sair, não? Vai pra lá. Obrigado. Não, me dá. Já que você cortou, me dá mais, pô. Não dá nada. Beleza. Temos a 14 lãs aqui. É o suficiente, por enquanto. Depois eu vou querer automatizar essa forma de lã também. Mas eu vou querer automatizar tudo essa série também, cara. Ah, não fala que você vai conseguir. Não sei, mano. No Vanilla eu não me garanto, entendeu? Que nem com mod. Mas eu vou tentar. Querer, a gente quer. Tá ligado? Querer, a gente quer. Se a gente não souber, a gente pesquisa. Se eu não conseguir fazer, eu vejo o game que fez e dou os créditos. A gente usa. Show, show, show. E relaxa também que eu não vou deixar esses villagers assim não, tá ligado? A ideia é fazer... A minha casa ali em cima, ela tem vários andares. O design que eu tô fazendo. E vários desses andares vão ser vilas. Que a gente vai deixar os villagers já espalhados, com sino. E a gente vai meio que construir uma vila igual a vila do NPC mesmo, entendeu? Esse negócio boladão. Villagerzinho, fica tranquilo que aqui tá a sua cama. Você vai ficar bem aí. Eu confio em você. Mas você vai virar pra mim um bibliotecário. Eu sei que eu acho que eu tenho que colocar isso aqui. Aqui ele vira. E a gente vê o que dá pra trocar com ele. Aí a gente já ganhou um livro de respiração 2. Eu só tenho que ficar de olho aqui pelo seguinte. Esse cara aqui, ele troca esmeralda. Eu um livro pelo livro. Ou seja, eu tenho que fazer livro também. Mas o que rola é o seguinte. Eu posso quebrar esse cara aqui. Ele volta a ser vagabundo. E a gente coloca aqui. Ele vira o bibliotecário de novo. Aí vai vendo aqui o livro que tem. Remendo. Remendo. É mending. É uma das melhores coisas que tem no Minecraft. Entendeu? Mas a gente pode ir trocando assim. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou tirar isso aqui daqui por enquanto. Eu preciso pegar o livro. Então eu já volto aí, meu amigo. Agora sim, cara. Agora eu tô com as coisas pra trocar com você. Só uma dica, pessoal. Não troca nada com ele antes de você conseguir o que você quer. Porque se você trocar uma vez, já era. Ele não vai ficar mudando de job mais. Temos aqui correnteza. Tá vendo que ele tem umas trocas de papel? Eu trouxe papel pra trocar com ele por esmeralda também. Mas eu não posso trocar. Porque senão ele não vai mudar essa de baixo mais. E a gente vai ficar nessa de trocar. De colocar e tirar esse negócio aqui. Até... Ué, não vai virar vagabundo de novo, não? Ih, rapaz. Bugou já? Ih... O que que eu fiz, mano? Você tem que voltar ao normal, véi. Trollou. Se não voltar ao normal, vou ter que jogar ele pra lá de volta e trazer outro. Aí, ele voltou a ser normal. É que tem um horário do dia. Tem uns horários certos que cada villager faz alguma coisa. Tem um horário que eles trabalham. Provavelmente ele só troca de profissão na hora que ele trabalha. Então é essa hora que a gente tem que aproveitar. Deixa eu colocar o lectern aqui de novo. Beleza, trocou. Aspecto falando, minha gente, não é o que eu quero. Aí, tá vendo? Ele saiu. Trocou. Não é o que eu quero. E a gente vai até conseguir. Galera, demorou. Mas finalmente. Fortuna 3, véi. Passei suktante. Cara, passei muita coisa. Só sei que... Moleque. Tá, beleza. Deixa eu pôr pra trocar esse cara aqui também. Vamos trocar algumas esmeraldas por isso aqui. Vale a pena também. Depois a gente vai upando esse cara aqui. Agora ele é um bibliotecário mesmo. Agora ele não muda mais, tá? Ele não muda mais. Ele vai ser bibliotecário pra sempre. É... A partir do momento que você faz a troca com ele, é o bibliotecário pra sempre. Mas como ele tem o livro de Fortuna 3, ele não é ruim. Então esse cara aqui é um cara que eu vou levar pra vida depois. Posso deixar esse leque pra ninguém agora. E, mano. Véi. Ó. Te amo. Valeu, tio. O que eu preciso agora? Agora que eu tenho Fortune 3, aí a coisa muda. Entendeu? Eu vou pegar e pegar... Eu vou jogar Fortune naquela minha picareta. Vale a pena ainda. Valeria a pena eu pegar uma outra picareta pra isso. Fazer uma picareta nova. Encantar ela primeiro na... Na mesa e tal. Só que eu não tenho mesa ainda. Então, vale mais a pena eu fazer direto uma mesa de encantamento. A mesa de encantamento é uma mesa de reparo. A bigorna, na real. E a gente vai usar a bigorna pra fazer encantar a minha picareta. Vou aproveitar que a gente tem bastante XP. Peguei um pouco de ferro também nas lives. Eu tô pegando... Minerando quase sempre aí. Fazer a bigorna não é muito barato. Só que também não é tão cara assim. Então, a gente faz aqui. Tá, tá, tá. Isso é a bigorna. Show de bola. Beleza. Vamos guardar o ferro aqui. Muito bom. Vou colocar a bigorna por aqui, por enquanto. Deixa eu aqui por enquanto. Vamos pegar a nossa picareta de diamante. Vamos encantar ela aqui. Ah, mas o fax tá quebrado. Você não vai por nenhum encantamento. Ela vai quebrar rápido. O que acontece? Depois eu emendo ela com uma outra picareta encantada. Que não tem a fortune. Aí ela fica bolada, entendeu? Porque aí junta os encantamentos. Então eu coloco isso aqui aqui. Isso aqui vai gastar 6 de XP. Agora temos aqui fortune. Que é a coisa que eu mais gosto no mundo. Por incrível que pareça, eu achei até loot em 3 lá. Então, se eu quiser fazer outro. Eu posso depois fazer outro villager desse da mesma forma. Eu quebro o lectern de lá. Tiro esse villager pra outro lugar. E a gente faz um novo villager dessa forma. Já que a gente tem fortune agora. Eu vou pegar o diamantezinho, né? A gente fica guardando diamante aqui pra pegar quando tiver fortune. Aí quer ver que vai sair 4 diamantes? Do mesmo jeito. Vai, vai sair 4. No primeiro bloco que você quebra. Vocês vão falar que não vale a pena ter fortune. Eu peguei 5 diamantes de 2. Já tô no lucro. Eu já tô no lucro. Entendeu? Vai ter mais 2. Mais 9. 10. Ou seja, de 4 diamantes eu peguei 10. É mais de 1. É mais de 2. Pra cada um. Mano, vale muito a pena pegar fortune. Vocês não tão ligado. Pra um cara que é tipo lançarado que nem eu. Que não acha diamante nem por um caramba. Vale muito a pena. Aí agora a gente pode minerar com gosto. Procurar mais diamante. Tal, tal, tal. E blá, blá, blá. O que você vai fazer agora no fax? Lembra que eu falei da farm? Então. Agora é a hora. Vou fazer uma farm de comida, entendeu? Na verdade eu já comecei. Como que ela vai funcionar? Deixa eu subir lá pra mostrar pra vocês. Ó, eu comecei aqui. Na real aqui tem uma área de 9 por... Na verdade 10 por 9. Com um monte de trilho. Pra que que serve isso aqui? Isso aqui vai ser o sistema de coleta desse negócio aí. Basicamente essa farm, ela vai coletar todas essas coisinhas aí. E vamos jogar isso num ponto específico que vai ter um hopper com coletor. Em cima disso a gente vai fazer uma área com o villager plantando as coisas. Super simples, cara. É muito simples isso aqui. Eu só não sei se vai ser muito efetivo, mas o que é super simples é. Beleza. No caso aqui em cima disso aqui eu vou colocar um negócio aqui. Só que antes, mano, sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que substituir algum desses trilhos aqui por trilho com poder, entendeu? Pra gente ficar empurrando o carrinho e colocar um carrinho pra rodar aí. Um carrinho com hopper no caso. Como que eu vou fazer isso? Vou pegar algumas redstones aqui, transformar em bloco de redstone. 7 acho que é o suficiente, eu acho. Eu vou pegar alguns trilhos de poder aqui. Trilho elétrico. Eu vou ter que fazer mais trilho elétrico, obviamente. Vou fazer aqui já. Trilho elétrico que não sabe, faz com ouro. 12 é mais do que o suficiente. Então tá tranquilo. E eu vou substituir alguns desses caras aqui por trilho elétrico. Provavelmente... Um... Um cara coisinha desse. Só tem que tomar cuidado, mano, isso aqui... É... Não tem bloco embaixo disso aqui. Então... Se eu ficar pulando, eu vou me ferrar, entendeu? Tem que lembrar disso. Melhor perder uns bloquinhos do que perder a vida. Esses vãozinhos a gente vai colocar os blocos. Trilhos... Caraca, se eu contasse não dava certo, hein, velho. E eu vou colocar aqui os trilhos elétricos. Que vão mover nosso carrinho. Esse carrinho... O único problema dessa farm é que ela vai ficar fazendo barulho o tempo todo. Só que eu vou mudar isso depois. Então, tranquilo. É... Eu vou fazer o seguinte aqui. Em um desses pontos também... Eu vou trocar isso aqui por um hopper. E um baú. Porque ele vai... Quando o carrinho passar em cima, ele vai coletar o que o carrinho tá coletando. Vamos fazer um carrinho com hopper. E um carrinho normal. E um baúzinho. Aí, vamos fazer o carrinho com hopper. Show de bola. E o baúzinho. Ó, vamos colocar o hopper aqui. O baú aqui, na real. Agora tem essa frescura de colocar o baú de lado, né? Não vira mais. Desgraça. Tá. Coloca o hopper virado pra ele. E a gente coloca aqui... Um carinha assim. Muito bom. Muito bom. É... Vamos jogar o carrinho aqui. Empurrar esse carrinho pra qualquer lado. E vamos garantir que ele tá fazendo o percurso inteiro. Se ele não tiver fazendo o percurso inteiro... Aí a gente tem um problema sério. Tranquilo, mano. Ele vai ficar fazendo esse percurso aí. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou meio que tampar essa frente aqui. Porque eu não quero esse negócio horroroso ficando aparecendo. Aqui em cima. Essa primeira linha aqui. Ela vai ser de bloco normal. E em cima disso, cara... Na verdade, nesses pontos aqui... Não aqui, né? O meio. Ele vai ser com areia. Terra, na verdade. Terra que a gente vai plantar as coisas. Ó, senti que tá faltando um pouco de força do carrinho aqui. Coloquei mais alguns blocos de coisa. Como você quer um servidor, mano. É melhor... Prover... É melhor pecar pelo excesso, entendeu? Agora que eu fiz isso aqui... Aqui, se eu quiser, eu posso até continuar subindo aqui o esquema. Na verdade, eu vou fazer de vidro isso aqui. Provavelmente. Só os cantos que eu devo fazer dessa pedra aqui. Essa pedra aqui depois... Como isso aqui tá aparente. Isso aqui vai fazer parte da minha construção. Provavelmente eu vou mudar isso pra concreto branco depois. Que vai ser a base da minha construção. Ou concreto cinza. Ou não sei ainda. Mas basicamente é isso. E aqui em cima a gente vai colocar terra. Bacana. O que tá faltando aqui? Água, na verdade, pra hidratar tudo isso aqui. Se você for pegar esse tamanho aqui, um bloco de água é o suficiente. Porém, se eu jogar um bloco de água aqui... Ele vai cair e vai destruir todos os meus trilhos. E eu não posso deixar isso acontecer. Então o que vai rolar aqui é o seguinte. Eu vou pegar e vou fazer uma... Uma escada. Na verdade, eu vou fazer duas aqui. Vou fazer duas escadas aqui. Porque tem uma mecânica que foi lançada na 1.13. E essa mecânica... Ela é linda. Eu posso colocar essa escada aqui. E eu posso colocar um balde d'água. Aqui, velho. Exatamente. Na 1.13, uma das coisas que foi adicionada é justamente a habilidade que tem a água de complementar alguns meio blocos. Como é o caso desse cara aqui. Isso é uma vantagem porque, mesmo assim, ela ainda funciona. Por incrível que pareça. Ela funciona. Tá ligado? E o que eu tenho que fazer agora? Basicamente, eu vou arar tudo isso aqui. Colocar um vidro aqui em volta. Eu vou, provavelmente, subir mais um nível desse cara aqui. E colocar algumas tochas... Por aí, pra funcionar esse negócio aí, cara. Colocar o vidro e tal. Belezinha. E, como eu disse, depois eu vou substituir, basicamente, tudo isso aqui. Show! Pronto. Tá tudo arado. Tudo bonitinho. O que tá faltando aqui agora é plantar batata. E isso aqui é legal. Ele vai funcionar bem com batata e cenoura. Se for com trigo, não vai funcionar tão bem ainda, porque pode ser que o villager comece a derrubar a semente de trigo ao invés de derrubar o trigo. E aí, não quer ficar coletando semente. Então, esse design aqui, eu aconselho que seja pra batata ou cenoura. Ou beterraba. Ah, beterraba também acontece a mesma coisa. Tem semente também, essa desgraça. Colocar os bloquinhos aqui em cima, porque aqui em cima desse cara vai vir a composteira. Que é o que faz o villager virar o villager agricultor, entendeu? Aproveitei pra colocar umas luzes aqui. A intenção depois é mudar tudo isso aqui pra... Qual o nome? Qual o nome? Esqueci o nome, velho. Glowstone. Porém, eu tô pobre ainda, não tenho glowstone. Ele não pegou glowstone no nether, apesar de ter ido pro nether. O que eu vou fazer agora? Vou dar uma dormida. Pegar a composteira, trazer pra cá e também plantar os crops. E depois vai ser o mais difícil de tudo. Que é trazer um villager pra cá. Eu vou ter que jogar um villager ali dentro. Que vai ser um grande desafio, na realidade. Pronto, plantado aqui. Só pra vocês verem. Se eu jogar aqui um pack de batata, olha o que vai acontecer. Que é mais ou menos isso que vai acontecer. O villager vai começar a coletar, tem que inventar. Depois vai começar a coletar batata e deixar cair. Aí o carrinho vai passar e vai pegar. Não desmenchei o carrinho, viu? Sumiu, pegou. Vou colocar a composteira aqui também, pra dar o job pro villager. O ponto seguinte. Esse aqui é um dos blocos que transforma o villager que nem aquele lectern que eu fiz. O problema é, existem vários outros blocos aqui que eu tô usando a base que fazem a mesma função. E eu não posso deixar... Se o carrinho não passou aqui ainda? Ué! Por que ele tá derrubando, mano? Ah, eu não posso deixar aquele trilho ali, velho. Agora que eu me liguei. Hum, ele tá desligando o hopper, velho. Hum... Aquele ali tem que mudar. Se eu consigo mudar ele sem cagar o rolê. Vamos ver se vai agora. Ah, agora funcionou. Ah, no fax o bull. Faz o negócio direito, mano. Caraca, no fax. 50 anos em Minecraft, velho. Voltando ao que a gente tava falando. Existem vários blocos, igual aquele cara ali, que transformam o villager. Inclusive, esse cara aqui. Esse cara aqui. E essas fornalhas aqui. Então é importante você tirar esses blocos do caminho. Porque senão eles vão transformar seu villager em outra coisa. Que não é o villager de agricultor. E não é isso que a gente quer. Então sempre deixa seu caminho por onde você vai passar com o villager livre nesse ponto. Ah, mas depois e os blocos? Coloca de novo, mano. Saiu de menos, velho. De menos, de menos. Agora vem a parte difícil. Separar um villager de lá e jogar ele ali dentro. Provavelmente eu vou trazer ele até aqui pra cima. Aqui nesse ponto eu vou jogar ele num barco. Levar ele pra lá. E ali em algum ponto eu vou fazer um trilho subindo. Eu jogo ele lá dentro com o trilho mesmo. É o jeito mais fácil. Ó, eu juro que eu não sei como é que ele subiu aqui. Porque a internet caiu bem na hora que eu tava colocando ele ali. Eu fechei ele um pouquinho e ele subiu sozinho, mano. O que eu tenho que fazer agora é o seguinte. Carrinho no menino. A gente vai levar ele até a minha base ali. Vai, filho. Vai pro carrinho. Ah, mano. Vai pro carrinho, velho. Ótimo, já não sobe daqui essa desgraça. Aqui eu vou usar pistão, provavelmente. Vamos lá. Pra quem não tá ligado é dessa técnica. Mas assim, ó. Você traz aqui. Ele levanta. Traga mais um pouquinho. Levanta de novo. É uma das formas que dá pra gente subir o negócio. Aqui é muito trabalhoso pra gente fazer com isso com muita escada, entendeu? Então vale a pena só quando a gente tá com poucos degraus. Ó, uma coisa que é importante observar. O villager já virou agricultor. Tá vendo? Fazendeiro. Olha a distância que a gente tá. Da composteira. Entendeu? Então é por isso que tem que tomar bastante cuidado com isso. Ah, deixa eu trazer ele mais pra cá assim, ó. Aqui que eu vou fazer. Eu vou... Tentar dar uma fechada. Eu quero garantir que ele vai entrar no carrinho, entendeu? Pronto. Agora vai, tá vendo? Acontece. O villager tá só no caminho do carrinho. Não tem como ele não entrar no carrinho. Então a gente vai e aperta aqui, ó. Pronto. Yey! Agora sim, rapá. O que eu tenho que fazer? Simplesmente eu quebro esse carrinho aqui. Desculpa, villager. Se você quiser. E eu quebro o negócio de baixo ali do villager. Yey! Agora você tá no lugar certo, brother. Você pode trabalhar agora à vontade, mano. Quebrar todos esses negócios aqui. Agora sim conseguimos o negócio. Pronto. Tá lá. Agora o menino tá ali e vai ficar trabalhando aí à vontade. Ele... Na hora que tem o trabalho, que tem o horário certo, cara. Do dia. É meio complicado de explicar. Posso até fazer um vídeo explicando ou mandar o vídeo do cara que eu aprendi fazendo isso aí. Mas a gente pode ver isso mais pra frente. Mas é o horário certo que ele trabalha. Quando ele estiver trabalhando, quando o crop tiver crescido, ele vai colher os crops e vai deixar no inventário dele porque ele não tem pra quem mandar. Quando tiver cheio o inventário dele, ele vai começar a derrubar no chão. E é a hora que meu negócio vai começar a funcionar. Como eu disse, não é a farm mais eficiente. Existem algumas outras formas mais eficientes de fazer. Mas por enquanto eu quero testar ela e ver como é que é pra eu entender mais a mecânica do village. Eu vou ficar bastante tempo observando esse cara por aí. Ele vai plantar ali, eu espero. Plantar ali de novo. Você vai plantar, né, mano? Fala pra mim que você vai plantar. Trabalhar, né, velho? E agora eu posso até colocar os blocos de volta lá. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Primeira coisinha que a gente tá falando com o village, mas a gente vai trabalhar bastante com o village aí daqui pra frente porque a 1.14, quer queira, quer não, quem trouxe mais de mecânica foi villager. E é isso aí, manos. Muito obrigado a todos que acompanham o vídeo até aqui. Quem gostou, não esquece de deixar o like. Compartilha aí. É nóis. Valeu, falou, é... Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri